Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos à transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Koch e hoje no Papo com o Autor eu vou conversar com Maurício Pietro Cola, licenciado em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris e livre docente em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também foi professor de Física em Escolas de Ensino Médio e atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, além de ser autor do livro Física em Contextos da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular. O que muda de fato? Bom, lembrando que vocês podem participar do nosso bate-papo, enviando as suas dúvidas e comentários aqui no Facebook. Claro que o professor Maurício vai, na medida do possível, poder responder todas as perguntas, mas muito gentilmente já disse que caso a gente não tenha o tempo hábil para responder a todas as perguntas, vai lá no Facebook depois, né, Maurício, para poder responder todas as dúvidas e os comentários que vocês mandarem para a gente. E a gente pede também para você não deixar de curtir a página da editora. Maurício, obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer, é meu. A gente vai começar já o nosso bate-papo para você explicar para a gente. Antes nós tínhamos os parâmetros curriculares e agora nós temos uma base comum. O que muda de fato, Maurício? É, do ponto de vista legal, uma base nacional, ela tem um poder diretivo, né, de certa maneira de legislar sobre o que vai ser ensinado e não vai ser ensinado nas escolas, muito maior do que os parâmetros. Os parâmetros, na verdade, eram um termo mais aberto, ele dava um norte, um direcionamento, mas ele não especificava exatamente o que deveria ou o que não deveria ser ensinado. No caso de uma base comum, é quase que um compromisso, né, que todos os entes federativos vão passar a ter de ensinar minimamente, ou pelo menos, né, garantir que esse conteúdo que está presente nas bases, ele vai estar sendo ensinado em todas as escolas do Brasil. Tá. Agora, qual a relação das BNCC com esses documentos anteriores? Essa é uma questão que, de certa maneira, depende de área para área, né, então muitas, talvez não muitas, mas em algumas áreas houve uma grande ruptura, né, do que você vê hoje nas bases nacionais em relação ao que se praticava nos parâmetros que são no final da década do século 2000, vai 98, 99, é quando os parâmetros realmente acabam aparecendo. No caso das ciências, felizmente, você tem uma certa continuidade. De certa maneira, os autores, né, as pessoas que trabalharam nas bases, elas tomaram os parâmetros como ponto de partida e, de certa maneira, elas acrescentaram, elas corrigiram, elas, vamos dizer assim, atualizaram a orientação do que seria, né, um ensino de ciências a partir das bases. Isso é uma coisa muito positiva, né. Eu costumo sempre dizer que a educação é um projeto de longo prazo e cada vez que você rompe, você tem um período, você tem um tempo que as pessoas demoram para entender, né, de certa maneira, por que eu fazia de certa maneira e agora estão me orientando a fazer de uma maneira diferente. Na perspectiva em que você consegue um documento que dialoga com o documento anterior, isso eu diria que é um ganho. Então, nós, em ciências, eu acho que estamos mais confortáveis do que outras áreas. O que você pode explicar para a gente sobre os eixos formativos? É, então, eu acho que esse é um dos pontos principais, talvez eu, na minha opinião, diria que é o ponto principal, né. A base nacional de ciências, ela deixa muito claro que a gente tem que formar pensando em quatro perspectivas, né, por isso que quatro eixos. Um eixo é o eixo dos conteúdos conceituais, que é aquilo que a gente está acostumado a ver, eu diria que são os conteúdos, né, que normalmente nós falaríamos de conteúdos, mas são os conteúdos conceituais. O segundo aspecto são os contextos, né, esse diria que é um aspecto que já é privilegiado, já é uma herança dos parâmetros, né, do documento anterior, mas deixa claro que esses contextos devem ser sociais, históricos e econômicos. O terceiro aspecto, que eu acho que esse é o eixo mais importante, é o eixo das práticas. Então, é importante que você, quando aprende ciência, não adianta simplesmente você ter um cabedal de conteúdos conceituais que você aprende a lidar, a entender, você sabe quais são os contextos em que ele vai ser aplicado ou não, aonde que eles nasceram historicamente, mas se você não tem um objetivo específico de aprender a usar esses conteúdos conceituais na sua própria prática, seja ela na prática profissional ou na sua prática cidadã do dia a dia. Ou seja, existe uma mensagem clara desse documento de que os conhecimentos têm que ser colocados em ação. E o quarto eixo formativo é o eixo das linguagens, que já era um item que aparecia, né, mas eu diria que nesse caso ele aparece claramente como uma, eu diria assim, uma obrigação formativa do professor de ciências, que na verdade se espera seja de todos os professores em geral. Muito bem, não esqueça de mandar os seus comentários, a sua pergunta aqui na nossa live da Editora do Brasil, Papo com Autor, estamos falando com o professor Maurício Pietro Cola, comentando sobre a Base Nacional Comum Curricular, o que que muda de fato. Maurício, conta o que que são as unidades de conhecimento, as UCs. Então, é, todo documento, né, ele de certa maneira negocia algumas terminologias novas, né, então, no caso dos parâmetros, acho que os colegas devem lembrar que apareceram as ideias de competências e habilidades, né, a gente ficou muito perdido no começo, eu percebia os professores, né, mesmo quando eu formava os professores, né, o que que são competências e habilidades, hoje em dia as pessoas estão mais ou menos acostumadas com esses termos. Hoje a gente tem essa ideia de eixos formativos e tem essa ideia de unidade de conhecimento. Essas unidades, na verdade, é um pouco assim, é o pacote que engloba esses quatro eixos, né, então, quando a gente vai trabalhar na perspectiva formativa, eu precisaria não, quer dizer, não é que em algum momento eu trabalho conteúdos conceituais, em outro momento eu trabalho os contextos, em outro eu trabalho a linguagem, em outro eu trabalho as práticas, não. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Aonde? O que dá unidade e totalidade no projeto formativo são as UCs. Então, quer dizer, quando eu digo que tem uma UC, no nosso caso de ciências, vai, vamos dizer que tem uma UC ligada ao conceito de energia, sei lá, energia mecânica, para fazer uma limitação. Então, se espera que dentro dessa unidade de conteúdo, você tenha os quatro eixos formativos sendo trabalhados dentro desta unidade. Então, quando você pega o documento, o que você vê lá dentro é que esses quatro eixos, de alguma maneira, estão sendo orientados na perspectiva de que é o trabalho que a gente tem que fazer com os alunos, quer dizer, tem que desenvolver esses quatro eixos dentro desta unidade. De uma forma mais formatada, unificada. É, então, é interessante falar sobre isso, porque, de certa maneira, a obra que eu e os colegas escrevemos já há bastante tempo, essa primeira edição é de 2007, 2008, a gente já tinha um pouco essa ideia de que a gente precisa trabalhar, quer dizer, que a ideia dos conteúdos conceituais não esgotam aquilo que a física tem como papel formativo. Que a gente, claramente, precisava desenvolver essas outras dimensões. Então, os contextos, a linguagem, as próprias práticas, elas apareciam já envolvidas. Então, aquilo que a gente chamava de capítulos, que a gente chama, do ponto de vista editorial, de um capítulo, ela, de certa maneira, materializa um pouco essa ideia das UCs. Só que, eu diria assim, nem todo capítulo é uma UC. Embora uma UC, quando alguém tenta produzir ela no formato de um livro didático, ela normalmente aparece dentro de um capítulo, onde você tem começo, meio e fim, onde você tem uma série de possibilidades, você tem textos para leitura, você tem atividades sugeridas, você tem exercícios, você tem consultas, quer dizer, é um pacote de conteúdos do livro, do material didático, que, de certa maneira, ajudaria o professor a desenvolver esses quatro eixos, quer dizer, fechando essa unidade que são as UCs. Cada final de cada capítulo, com essas atividades, contemplando um pouco desse conteúdo. É, na verdade, isso, o livro é sequencial, quer dizer, quando você escreve um livro, é uma página atrás da outra. Normalmente, as atividades, elas vêm no final, mas, não necessariamente, elas precisam ser trabalhadas no final. Isso aí é a questão de como que o professor desenvolve. Então, por exemplo, no nosso caso, o nosso livro é um livro que está muito calcado em cima de problemas e contextos. Então, inclusive, o livro tem esse nome, que é física em contextos, não é à toa. A gente sempre começa com uma situação contextualizada, onde você levanta dúvidas e perguntas e você trabalha a partir daí. Então, quer dizer, é uma estratégia autoral, mas que também, de certa maneira, reproduz uma perspectiva de estratégia metodológica. É assim que a gente acredita que a física deve ser trabalhada com os alunos. Agora, muitas vezes as atividades estão sugeridas para os alunos fazerem no final, mas não necessariamente o professor pode fazer no final. Ele pode, por decisão própria, pela própria programação dele, ele puxa uma atividade e coloca ela no começo. Então, o livro tem... É legal essa ideia de o ser, porque ela tira um pouco aquela ideia de que a gente pega um livro didático, ou qualquer material didático, e segue ele ipsis literis na ordem que o autor apresenta. Na verdade, não é isso. Quer dizer, é uma unidade total que você tenha esses quatro eixos sendo propostos e sendo desenvolvidos de acordo com a realidade que o professor tem na sala de aula dele. E a gente quer saber o que você aí pensa, quais são as suas considerações, a sua avaliação sobre a nossa conversa. Manda seu comentário aqui para a gente, para a gente poder, né, Maurício, fazer um pouco dessa reflexão de interagir com quem está acompanhando. Isso, por favor, mandem as perguntas, porque sabe que aqui, quando tem um professor, a gente se deixar fala direto, né? E a gente quer interagir, sim, com você. Bom, Maurício, os processos e as práticas de investigação, eles podem ser tratados de uma forma independente desses conteúdos conceituais? Então, isso é legal, né? Eu acho que, muitas vezes, a terminologia é alguma coisa que só atrapalha, né? Ela está lá para você ter que lembrar, bom, o que é uma UC, né? Mas, nesse caso, se você pegar esses quatro eixos e você interpretar que são coisas que têm que ser ensinadas separadamente, você justamente vai incorrer em um projeto formativo fragmentado. Então, essa pergunta é importante justamente porque existe uma tendência quase que natural, pela nossa própria história, da maneira como a gente vem trabalhando, como o ensino de física é feito nos últimos, talvez, nas últimas décadas, é que você tem uma ênfase muito grande nos conteúdos conceituais. Quer dizer, essa ideia de trabalhar os conceitos é, de certa maneira, o carro-chefe da física. E aí, em algum momento, você vai lá e trabalha os problemas, né? Os exercícios. Então, se você olhar isso como coisas dissociadas, eu até consigo trabalhar conteúdo conceitual e práticas separadas. Mas, qual que é a ideia? Se a unidade de conteúdo, né? Se essa unidade de conhecimento, ela é uma coisa só, não tem sentido eu falar, bom, mas qual é a prática formativa, a prática da física? Ela só acontece quando eu escolho um conteúdo em particular. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você pega uma situação que, sei lá, vou pegar um caso que eu trato no livro, e que você quer entender por que a Lua gira em torno da Terra e ela não se perde no espaço. Então, esse daí é uma prática que, de certa maneira, exige que você passe a pensar esse sistema Terra-Lua ou esse tipo de coisa que você conhece, né? Que você olha para a Lua com um olhar não científico e você passe a se perguntar, bom, mas como que alguma coisa que não está ligada, não tem nenhum fio ligando a Terra na Lua, como que ela gira em torno da gente e ela volta no dia seguinte? Toda noite, se você olhar, a Lua aparece. De vez em quando ela está meio escondida ali, mas ela aparece, tá? Por quê? Então, veja, essa é uma prática que é uma prática de modelizar, que eu tenho que abstrair o que acontece com a Lua quando ela não está mais de noite, que eu deixei de vê-la lá. Então, mas eu não posso exercitar essa ideia de modelizar, de imaginar e abstrair no vazio. Eu tenho que pegar um caso concreto. Qual é o caso concreto? É o caso onde eu tenho a interação gravitacional da Terra com a Lua. Então, o que me permite entender e praticar esse tipo de pensamento, pensamento abstrato, modelizador, é a ideia da força gravitacional. Que eu poderia estudar ela num dicionário. Se você entrar na Wikipedia e ver lá qual a definição de força gravitacional, você tem uma definição. Se alguém perguntar para você, o que é força gravitacional? E você repetir o que está na Wikipedia, não está errado. Você tem a definição. O conteúdo conceitual está lá, não está errado. Mas se eu te perguntar por que a Lua não escapa da Terra e você não usar a força gravitacional para explicar esse movimento, você sabe o conteúdo conceitual, mas você não sabe usar ele como prática. Então, é nesse sentido que esses quatro eixos, eles não podem ser pensados, por mais que seja tentador, quando a gente pensa na organização da nossa programação de aula, é legal dizer assim, eu vou gastar duas semanas para fazer isso, duas para fazer aquilo. Não, é importante que essas coisas todas... Não fique tão isolado. Que é o que o pessoal sempre reclama da fragmentação. Bom, temos perguntas. A Helena de São Paulo, obrigada Helena pela sua participação aqui com a gente, quer saber se tem recursos pedagógicos para o professor. Sim, o que eu estou colocando aí para vocês, nos exemplos que eu dei do livro, é que, logicamente, a gente tem a proposta do livro para o aluno, mas tem os recursos pedagógicos para o professor. Por quê? Porque muitas vezes, o que está sendo proposto nessa tentativa de você não fragmentar conteúdo conceitual de práticas, é alguma coisa que nem todo mundo tem hábito de fazer. Quer dizer, não é uma coisa que está já incorporada na nossa prática pedagógica. Então, se você quer que a pessoa, de certa maneira, consiga ultrapassar esse obstáculo da fragmentação, você tem que dar suporte. E, claramente, o livro traz uma parte de apoio, não só o livro, né? O livro tem uma contrapartida no portal do professor, onde ele encontra vários materiais de apoio, textos de discussão, etc. A Sibere, também de São Paulo, obrigada Sibere, quer saber o que foi contemplado da BNCC no novo livro. Bom, o novo livro é... Sibere. Por uma feliz coincidência, né? Eu tive o privilégio de ser especialista crítico da primeira versão, né? Então, eu não vou dizer que o livro foi escrito nas BNCCs, porque, na verdade, ele é anterior, é muito anterior, mas eu percebi que o livro dialoga muito bem com as bases. Então, eu falaria, sem muito risco de errar, que o livro, ele está muito alinhado com essa orientação das BNCCs, né? De certa maneira, o livro sempre se propôs a fazer esse trabalho de trabalhar não de forma fragmentada, de trazer os contextos, de dar uma ênfase muito grande para práticas, para além da, simplesmente, a resolução de exercícios. Então, eu acho que o livro está muito alinhado com as bases nacionais curriculares de física. Bom, vocês estão acompanhando aqui o Papo com o Autor, com o Maurício Pietro Cola. Nós estamos falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, explicando o que muda de fato. E você pode mandar os seus comentários, a sua dúvida, a sua observação durante a nossa conversa. Estamos aqui, o professor Maurício, respondendo, interagindo com vocês, assim como vai fazer agora com o João Michel, lá de Boa Vista, que quer saber o seguinte, professor. Dúvida referente à carga horária de física no novo ensino médio. Já temos alguma notícia a respeito? Dependendo da carga horária, poderemos ou não aprofundar os conteúdos? Essa pergunta é ótima, tá? Essa é um, eu diria assim, que é uma pergunta que quem dá aula há muito tempo, quem é professor há muito tempo, deve ter percebido que, de certa maneira, a física passou por várias situações diferentes. A gente teve, na década de 70, a gente tinha um número de aulas relativamente alto, a gente foi perdendo espaço, porque o currículo foi se diversificando, e hoje a gente tem, em média, duas aulas de física por semana na maioria das escolas. A grande vantagem da ideia de base nacional comum é que você vai ter, na verdade, a possibilidade que, em algumas classes, em algumas propostas, dependendo de como o Estado se organizar, você vai poder ter aulas além dessas duas aulas semanais. Então, o que eu diria para vocês é que aquilo que tem na base nacional curricular é o mínimo que todo aluno do ensino médio brasileiro vai ter que estudar, que provavelmente, para a grande maioria dos currículos, é o que a gente tem hoje nas duas aulas semanais. Que aquilo que é a parte, eu diria assim, o a mais, que não é o a mais, mas é aquela parte diversificada, aquilo que vai se somar à base comum, é que vai permitir você fazer aprofundamentos. No espírito da lei, a gente vai ter currículos que vão ter a ênfase em ciências naturais, área de ciências naturais, na qual a física vai aparecer. E aí, claramente, a gente vai ter um número de aulas a mais onde a gente vai poder fazer aprofundamento. Professor Maurício, separamos um trecho aqui de uma frase para você comentar. Opa, novamente. Os princípios norteadores da educação nacional, a metodologia da problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo nas práticas didáticas. Uma frase bonita, né? Pode comentar essa frase bonita para a gente, professor. Então, essa frase é uma frase que, claramente, ela está na parte inicial das bases, ela não é específica da área de ciências, muito menos a parte física, né? E o que tem interessante nessa frase é que aparece o conceito de problematização de uma maneira genérica. Então, se você fosse professor de inglês, né? Língua estrangeira ou de história, você estaria lendo a mesma coisa. No sentido geral. Você estaria se perguntando, bom, mas como que eu problematizo na minha área? Essa mesma pergunta a gente se faz quando dá aula de física. Então, o dado importante é que a estratégia de problematização ou a problematização como um recurso formativo, ele tem que ser traduzido para cada área. Então, no nosso caso, na área de física, a gente tem que se perguntar o que é problematizar quando eu quero ensinar física. E aí eu tenho algumas possibilidades, né? Eu diria que tem várias, mas algumas são possibilidades muito imediates. Então, eu posso transformar os problemas da própria ciência em problemas que eu levo para as aulas de ciências. Então, um problema de física pode ser um problema que eu levo para a aula de física. Mas um problema do cotidiano, um problema que aparece na minha vida cidadã, ele também pode ser um problema para ser levado para a sala de aula. Um problema histórico, ou seja, um problema que foi historicamente importante, ele também pode ser um problema para ser levado em sala de aula. E você também pode trabalhar um problema numa perspectiva mais sociocultural. ou, eventualmente, um problema numa perspectiva muito tecnológica, mas no sentido não do nosso mundo muito imediato, mas num mundo mais estante. Então, por exemplo, a questão do efeito estufa, que hoje todo mundo fala, ele não é só um problema que está do meu lado. Na verdade, ele é um problema que está distante, mas que ao mesmo tempo me afeta. Então, eu acho que essa capacidade de eu ter um repertório de problematizar nessas várias dimensões, ou nesses vários tipos de problema, eu diria que é o que a gente esperaria que acontecesse para cada uma das áreas. Por isso que essa frase é importante, porque ela faz um convite a que todos os professores, dos vários componentes curriculares, eles parem para pensar em cima disso. Trazer algo da rotina do que a gente vive para a sala de aula, para o contexto, para aquela aula que você pode entender um pouco melhor. É trazer a realidade para a sala de aula e conseguir entender naquele cada contexto. Eu gosto sempre de falar que o movimento é duplo, porque tem horas que eu trago a realidade, eu diria assim, eu trago esse mundo fora da escola para dentro da escola. Mas é importante que, quando o aluno sai da escola, ele consiga perceber que aquilo que ele estudou dentro da escola também vale para a vida dele fora. Então, por isso que é um movimento de mão dupla. Então, quando eu digo, olha, eu tenho que saber problematizar em física, e aí eu vou pegar um aluno que é um aluno de cidades urbanas, um aluno da região norte, um aluno de uma região rural. O problema é que funciona para um não funciona para outro, porque as realidades, os contextos são diferentes. Tanto quando eu trago para dentro, então, por exemplo, eu vou pegar um problema situado no metrô, se eu vou trabalhar em um lugar onde o metrô não existe, esse problema não tem sentido. Ao mesmo tempo, eu tenho que estudar coisas que quando esse aluno sai daqui, ele também vai usar fora da vida dele. Então, imagina que eu dou toda uma formação de física sobre marés. Mas se um aluno mora fora da costa, esse problema não é um problema da realidade dele, pode ser um problema de natureza cultural. Ele pode entender como que foi importante eu dominar as marés, até para poder entender as navegações, etc. Ele pode ser importante do ponto de vista de eu entender qual a influência que a Lua faz na Terra. Mas, veja, você percebe que são sutilezas que o problema parece o mesmo, mas quando eu levo ele para a escola e eu dialogo com o aluno, ele toma um formato diferente. Esse é o trabalho do professor. E aí, quando a gente escreveu essa obra, a ideia foi tentar oferecer um material que tivesse riqueza suficiente para que o professor pudesse entender que o livro não é uma camisa de força, ele não é um projeto fechado, mas ele faz, na verdade, convites para que o professor tenha estratégias e recursos que ele possa implementar na sua própria sala de aula, na sua realidade específica. E que o aluno compreenda aquilo e consiga identificar aquele conteúdo na sua rotina. Para não chegar e falar para que eu estou aprendendo isso, né? Acho que tem outra pergunta ali, viu? Não sei se... Tem, sim. Professor Maurício, o que são os temas integradores? Então, temas integradores, eu diria assim, ele é o éden dos educadores, né? Assim, se um dia a gente quisesse dizer onde que eu quero chegar, né? Eu gostaria de chegar numa escola ou num sistema educativo onde tudo tivesse integrado. Como isso eu diria que é uma utopia, embora a gente deva perseguir a utopia, a gente sabe que ela está muito distante, o que a gente tem como sinalizador claro dentro das BNCCs são essa ideia de temas integradores. São aqueles temas que justamente vão permitir que haja um diálogo interno à própria disciplina. Então, por exemplo, conteúdos que foram trabalhados no primeiro ano, no segundo ano, de certa maneira, possam ser recuperados. Ou seja, você não faça uma fragmentação interna à própria disciplina física. E que também possa permitir diálogos com outras disciplinas. Então, por exemplo, se eu estou estudando um determinado conteúdo, sei lá, estou estudando máquinas térmicas no segundo ano, que é um conteúdo clássico do segundo ano em Física, que eu tenha, por exemplo, possibilidade de dialogar com a professora de História ou professor de Geografia para entender de que maneira que aquele conteúdo, de certa maneira, a revolução industrial que na Física se manifesta com o estudo das máquinas térmicas, como que ele aparece em outras disciplinas também. Para que o aluno justamente não fique aquela sensação de que o conteúdo, o conhecimento está guardado guardado em caixinhas. Bom, temos a pergunta do Sebastião Rodrigues. Obrigada, Sebastião, pela sua participação com a gente. Ele quer saber, professor Maurício, como que os programas de pós-graduação no Brasil estão se adaptando à formação dos professores de ciências conforme a BNCC? Olha, os programas de pós-graduação, eu não saberia te dar uma resposta muito conclusiva. eu sei que, na verdade, as pessoas se envolveram muito na discussão das BNCCs. Então, eu diria assim, eles discutiram muito a fase preliminar, ou seja, por que esse conteúdo, por que essa abordagem, por que esses conteúdos e não aquele outros. Então, houve uma grande mobilização dos programas de pós-graduação que trabalham com a educação no sentido de entrar em um debate crítico sobre o que seriam as BNCCs. No momento atual, a gente, na verdade, esperaria a publicação da versão final das BNCCs, com toda essa participação, não só dos programas de pós-graduação, mas das pessoas em geral, dos sindicatos, dos próprios professores, para discutir de que maneira você trabalharia o processo de implementação. E aí, eu diria para o Sebastião que o que me parece que a gente tem nesse momento como grande desafio é mais trabalhar a perspectiva da formação de futuros professores, ou a formação inicial e a formação continuada para, de certa maneira, você preparar esse processo que não é simples de fazer com que um documento ele se transforme em uma prática. Eu acho que esse é o grande desafio. Fazer o documento é complicado, eu não tenho dúvida nenhuma, mas você fazer o documento se materializar em cada uma das escolas das várias regiões do país, esse é o problema. E esse, por enquanto, eu ainda não tenho muita certeza. Eu acho que ainda a gente está em um compasso de espera, as pessoas estão esperando para ver como que essa base vai se materializar, como que essas escolas vocacionadas por áreas de conhecimento elas vão se materializar, se vai ser possível aparecer isso em todos os lugares. Eu acho que tem muita dúvida ainda, as pessoas me parecem que estão em um compasso de espera para que o governo, o Ministério da Educação aponte o norte. Seriam essas as principais dúvidas que você, como professor, tem identificado em conversas com outros colegas também de profissão, muitos que estão nos acompanhando essas dúvidas referentes à BNCC? É, eu diria assim, talvez 80% das dúvidas ou das incertezas as pessoas manifestam nessa área. Parece que, embora seja importante discutir o conteúdo das BNCCs, eu acho que as pessoas nesse momento estão muito mais preocupadas com esse processo de transformação do ensino médio. Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que, embora o documento de base, as BNCCs, ele seja um documento de caráter curricular, basicamente em cima do programa de física, ele está dentro de um processo muito mais amplo que é um processo de reformulação do ensino médio como um todo. Então, se você olhar o nosso ensino médio nos últimos 30 anos, ele praticamente não teve grandes mudanças. você tinha um ensino médio de 3 anos, que tinha um currículo único, uma expectativa de currículo único para todo mundo e que, nesse momento, você quebra esse processo. Você cria as escolas vocacionadas, você vai criar uma base comum que vai ter que ser completada com alguma outra coisa que as pessoas ainda também não sabem. Você também tem, meio que correndo na lateral, a ideia da escola de tempo integral. Então, eu diria assim, o que eu mais encontro hoje é pessoas discutindo esse tipo de dúvida. Então, eu diria assim, o Sebastião, ele e provavelmente grande parte dos professores estão sentindo a mesma necessidade de orientação. A Helena quer saber, enquanto a base não fica pronta, qual é a dica que você daria para o educador, então? Então, o que eu acho assim, a base, ela está praticamente pronta. Eu diria que se você conheceu a primeira versão da base, eu diria que a versão final não vai mudar muito. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, tá? Mas por que eu me arrisco a dizer isso? Existe um processo que é meio de continuidade entre os PCNs, os parâmetros e a base. Então, eu diria assim, não esperem nenhuma grande revolução porque isso não vai acontecer. O que é bom para nós. Eu diria assim, tudo aquilo que você aprendeu a fazer bem, na época ainda, orientada pelos PCNs, eu diria que você pode continuar fazendo nas BNCCs. Você não vai ter problema. Eu diria que se você conseguir introjetar basicamente esta ideia de que você tem quatro eixos formativos que devem ser trabalhados conjuntamente dentro dessa ideia dessas UCs, tá? E que você vai ter um currículo mínimo a cumprir, que é mais ou menos aquele que saiu na primeira versão, eu diria que se você seguir por aí, você está tranquilo. espero para o ano que vem, quando de certa maneira você tiver a definição dos outros termos, para você ver se vai ter alguma coisa para além disso. Se você caminhar nessa direção, acho que você vai estar caminhando em uma direção muito proveitosa, muito glorífica. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso papo com o autor, com o Maurício Pietro Cola. Alguma avaliação, alguma consideração final desse nosso bate-papo de hoje, Maurício? Eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso, né? E eu, sei lá, convido vocês para a semana que vem estarem aqui com a gente de novo, né? Vanessa, a gente vai conversar sobre estratégias inovadoras no ensino de física. Eu acho que é um assunto também igualmente importante a esse aqui das bases nacionais, mas ele fala mais sobre o dia a dia do professor, né? Que é onde eu me sinto até mais à vontade para falar. Eu acho que um assunto menos formal é mais gostoso. Convite feito, então, pelo professor Maurício Pietro Cola no nosso final da nossa transmissão. Então, caso você queira rever algum momento, o vídeo vai ficar disponível na página da Editora do Brasil. Não esqueça de curtir a página, fique ligado em todas as novidades, em tudo que a Editora está preparando para vocês. Amanhã nós teremos também, às 17 horas, uma outra live com outro assunto, uma discussão sobre geopolítica, Oriente Médio e seus desdobramentos com o autor Douglas Santos. A gente está vendo que vocês ainda estão mandando considerações, perguntas e querendo ainda participar, a gente ainda tem mais uma pergunta que a nossa equipe está separando que está sendo enviada por vocês aqui para a gente, professor, ainda com esse assunto que a gente está falando da base... Esse assunto aqui daria para a gente passar... Da base nacional comum curricular, o que muda, que é o que a gente está entendendo e tendo aqui com o professor Maurício Pietro Cola toda essa... sintetização, essa avaliação do que você como professor, não é Maurício? E também de todos que estão nos acompanhando podem estar tendo de dúvidas e enfrentando nesse momento de mudanças. Toda vez que tem essa mudança de legislação, as pessoas realmente ficam interessadas porque, de certa maneira, isso é o que define um pouco... Eu não vou dizer que define o que a gente faz exatamente em sala de aula, mas dá um pouco da direção. Então é comum, é normal que as pessoas fiquem com mais dúvidas, e é bom. Então só para a gente encerrar mesmo, vamos fazer a nossa última pergunta. Como estão sendo trabalhados os conteúdos de física moderna e contemporânea na BNCC? Dá para pensar em livros com novos perfis? É o Sebastião quem mandou essa pergunta. Ah, legal, Sebastião. Então, obrigado pela essa outra pergunta. Bom, de novo, as BNCCs, então, são a base nacional curricular comum. Então, algumas pessoas até costumam dizer que é a base mínima, mas eu não vou entrar muito nessa história, mas vamos dizer que é a base que vai unificar todo mundo. Alguns conteúdos de física moderna claramente já estão presentes na base. Então, é de se imaginar que a física moderna ela tem um espaço, porém limitado na base comum. O que vai acontecer, certamente, é que na parte diversificada, eu vou dizer, naquela parte que vai complementar a base comum naquelas escolas e para aqueles alunos que fizerem a opção pela área de ciências, você vai ter uma maior presença dos conteúdos de física moderna e contemporânea. Então, esse é um dado interessante. Para aqueles alunos que, de fato, têm interesse, têm, na verdade, uma predisposição maior para trabalhar com a área de ciências, a gente vai poder desenvolver com esses alunos mais conteúdos de física moderna. E o que é interessante dessa ideia de a gente ter novos livros, livros com mais perfis, certamente, à medida em que a base deixa mais claro o que ela espera com um projeto formativo e que ela claramente mostra que essa nossa versão, que eu diria que vem dos anos 70, e que a gente trabalha basicamente um conteúdo conceitual limitado, muitos exercícios que são muito semelhantes, exercícios repetitivos, muitas vezes desvinculados de contextos, onde a linguagem não tem tanto papel e onde justamente os contextos sociais e históricos são praticamente inexistentes, a tendência é que a gente tenha cada vez obras com perfis mais variados, justamente para atender essa diversidade que vai ser os projetos formativos que vão estar sendo vislumbrados. Professor Maurício, a Marcela Neves quer saber um tema sugerido sobre as áreas que foram retiradas do currículo de física, houve alguma? A física é interessante, não teve nenhuma área oficialmente que foi retirada completamente, o que você teve foram conteúdos minimizados, então se você pegar, por exemplo, das grandes áreas da física, vai, sei lá, mecânica, eletricidade, magnetismo, ótica, ondas, tecnologia física moderna, praticamente todas estão lá, mas se você for olhar em tópicos específicos dessas áreas, alguns tópicos saíram, isso aí é natural, se você tem, na verdade, uma base comum que ela vai ser suplementada por outras coisas, a gente esperaria que tivesse tópicos que não foram privilegiados na base comum que vão aparecer na outra e aprofundamentos, então alguns tópicos foram retirados, mas não grandes áreas, não tem nenhuma grande área que foi retirada, professor Maurício Petrocollo, muito obrigada por participar aqui com a gente para explicar todas essas mudanças da base nacional comum curricular, então amanhã teremos mais a partir das 17 horas, a gente vai encerrando a nossa live de hoje do papo com o autor, então amanhã a partir das 5 da tarde discussão sobre geopolítica, Oriente Médio e seus desdobramentos com o autor Douglas Santos, eu espero você então até lá. Obrigado. 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 Obrigado.